E aí pessoal, vamos fazer um cake. É isso? É isso, olha lá. É isso. Agora vamos fazer aqui. Três. Calma, espera, espera. Vente. Vamos colocar aqui. Ok. Agora vamos colocar. Sugar. Calma, calma. É isso. Ué. 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 E aí. Ok. Pegue, já foi. Agora a manteiga. Um, dois, três, vamos colocar o milk. 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 Um, dois, três, vamos colocar o milk.